Fala meu povo! Voltando hoje com a segunda parte daquele destino sensacional que eu comecei a semana passada Fernando de Noronha, um dos destinos mais desejados de todos os brasileiros E agora eu quero contar pra vocês um pouco do que a gente tem pra fazer por lá Bora comigo? Então agora vamos aos passeios, o que fazer na ilha? Deixa eu contar pra vocês o que tem por lá Descoberta por Américo Vespúcio em 1503, ficou abandonada por décadas depois invadida por franceses e holandeses Só em 1737, pra não perder o território de Portugal, começou a se mexer construindo 10 fortes militares Um deles é a Fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios, que é de onde a gente tem uma super vista do Morro do Pico e do Morro dos Dois Irmãos De 1738 a 1942, virou uma colônia carcerária e recebia presos do continente Daí durante a Segunda Guerra, a ilha foi ocupada por 3 mil soldados, tanto brasileiros quanto americanos E funcionava meio que uma espécie de porta-aviões no meio do oceano Mesmo depois da Segunda Guerra, o exército dos Estados Unidos ainda continuou ocupando nossa ilha pessoal por 7 anos Daí durante a ditadura militar brasileira de 64 até 67, voltou a ser presídio, dessa vez presídio político Ou seja, diferente de outros destinos paradisíacos como Jericoacoara, Trancoso, Noronha nunca foi uma vila de pescadores, tá? Sempre foi longe disso Tô contando isso, que eu acho super importante, né pessoal, quando a gente investe num destino ainda mais caro como esse Sai dele tendo conhecido e entendido tudo o que aconteceu no lugar Várias agências locais fazem caminhadas históricas por Noronha e daí vão contando essas histórias Na Atalaia Turismo, esse passeio serve vocês terem uma ideia por 100 reais Tô colocando até um link aqui pra vocês, da Atalaia Turismo, que é onde vocês podem comprar uns passeios bem legais pra fazer em Noronha É a agência que eu recomendo Começa sua aventura pela Bahia do Sancho, tá? Por quê? Lembra do ingresso pro Parque Marinho que eu falei? Depois que você comprar pela internet e imprimir o comprovante, vai precisar ir até o centro de visitantes pra retirar o cartão de acesso, tá? É aqui que você vai começar a usar ele, vai ter que mostrar sempre que você chegar e sair Chegando, gente, a vista do alto do morro de lá é sensacional A Praia do Sancho lá embaixo eleita cinco vezes como a melhor praia do mundo, tá? Pelo Traveler's Choice, que é o site do TripAdvisor Daí, ó, tem que descer um paredão de escadas na rocha, cerca de 50 metros de altura Quem tiver medo de altura pode ir de barco, tá? Tem 16 embarcações autorizadas a ancorar por ali E aí, se for de barco, além de parar nessa Bahia, o barco vai fazer um meio que um roteiro bem legal Pra ver golfinhos no caminho, acaba virando um passeio um pouco mais completo Ó, não assusta! Ai, que susto! Dentro do mar, você pode encontrar lá de frente com um tubarão de porte médio ou com arraias Mas, meu, não tem Como o ecossistema da ilha é bem equilibrado Dizem que humanos e animais marinhos convivem em perfeita harmonia É só não tentar brincar, irritar ou fazer cara feia pra eles Tem que ir lá fingir meio que costume assim Porto Sol no mirante do Boldró e Praia do Cachorro Meu, sem dúvida, o Boldró é um dos lugares mais incríveis pra gente contemplar o cair do dia na ilha de Noronha As imagens do sol se pondo ao lado do Morro dos Dois Irmãos é um dos momentos mais bonitos da viagem, acreditem em mim Em outro dia, na Praia do Cachorro, passando umas horinhas apreciando aquele pôr do sol maravilhoso numa mesinha do bar do cachorro Meu, programaço! Aliás, nesse bar, você vai voltar bastante porque ele tá sempre fazendo festa lá todas as noites E trilha, hein? Tem a trilha do Atalaia Trilheiros, presta atenção Gosta de subir desse morro? Então, meu, você tá no lugar certo O Atalaia é uma trilha de 45 minutos Sai da Vila do Trinta e leva a gente até o Aquário Natural Represado na Maré Baixa Só que só podem ir 96 pessoas por dia Então tem que se organizar e reservar com antecedência de uns 5 dias de preferência E isso você vai fazer aonde? No mesmo lugar que vocês pegarem o ingresso do parque Tem tótens de agendamento ali Só que ele só funciona das 5 da tarde às 8 horas da noite Tem que chegar tipo 3 da tarde pra pegar uma senha Vai dar um trampinho e tal, mas vale a pena Porque, como vocês sabem, falei já, Noronha é super restrito, né? Meu, mergulho em Noronha Águas translúcidas 27 graus no título de melhor ponto de mergulho do Brasil Que tal? Nossa! No batismo, você tem a opção de descer 12 metros com cilindro Ver tartarugas e peixes naquele balé incrível Os mergulhos são acompanhados sempre por mergulhadores habilitados E duram em média 30 minutos E é obrigatório fazer o intervalo de no mínimo 24 horas Entre o mergulho e a viagem de avião Então se programa com antecedência Pra não encaixar o passeio perto da sua chegada ou saída Senão os caras não vão deixar você fazer o passeio E o batismo inclui traslado de ida e volta, instrutor, roupa e equipamentos Agora, se você for mergulhador profissional, tem o mergulho credenciado, tá? Gente, passeio no catamarã Nave Já imaginou mergulhar sem ter que entrar na água com todo aquele equipamento? Pois é, lá também tem O Nave é um barco moderno, de 15 metros de comprimento Com fundo feito com uma lente Que tem capacidade de aproximar uma imagem 500 vezes mais do que uma máscara de mergulho Então observar os peixinhos, corais, arraias e tubarões sem se molhar É ideal pra aquelas famílias com crianças pequenas e gente que tem medo de mergulhar Ó, link aqui pra vocês comprando esse passeio Comprar o Nave antes de viajar, porque lá vai ser difícil encontrar também Outra coisa legal de Noronha, pra fazer a noite Festival Gastronômico do Zé Maria Gente, o Zé Maria é um personagem super conhecido na ilha Todas as quartas e sábados, às 20h30, ele abre as portas da pousada dele Pra gente experimentar o arroz e jaca, a farofa de pão velho, a carne de sol, os frutos do mar Massa, salada, paella, comida japonesa, peixe fresco, pescado ali pelo próprio Zé Maria na hora São muitos pratos e são todos muito criativos Se você gostou da ideia, de novo, faz sua reserva antes de sair da sua cidade Senão você não vai encontrar lugar lá De novo, tem outro link aqui pra você fazer reserva no Festival Gastronômico do Zé Maria na pousada Zé Maria Buraco do Galego Quem já ouviu falar desse? Esse, gente, é o buraco que rendeu milhões de likes de celebridades Por quê? Porque esse buraco é uma fenda nas rochas e fica na extrema direita da Praia do Cachorro Ele tem 2,5 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade Só fica visível quando a maré tá baixa, formando uma piscina natural quentinha, como vocês estão vendo Aliás, belíssima, altamente instagramável Eu acho que até podia mudar de nome, tipo Canja dos Famosos, que tal? Porque os famosos adoram fazer foto aí Ó, deixa aqui nos comentários algumas ideias de nomes pra gente rebatizar o buraco dos famosos, que tal? Vamos dar uma olhadinha? Não foi só a Bruna Marquezine que foi lá e tirou 4 milhões de likes, né? Vocês podem ir também, tá? Vamos falar de igreja? Lá tem a Capela de São Pedro Tem uma lindíssima vista da Baía de Santo Antônio e do Porto No alto assim da montanha, onde fica a capela que foi erguida no século XIX A gente tem outra daquelas sensações de perder o fôlego, né? E é um dos lugares preferidos dos casais apaixonados Aliás, sempre tem casamento por ali Só que deixa eu vou logo avisando A gente não consegue entrar na capela Porque essa igreja só abre no dia 29 de junho Que é o dia dos pescadores, tá? Dia de São Pedro Que é o protetor deles Então você vai só conhecer ali a capela por fora Daí se você der sorte, provavelmente você vai cruzar por lá o mascote da ilha Que é a Gata Sardinha, tá? Essa informação é super importante, anota aí Praia do Cacimba do Padre Dona do Cartão Postal mais famoso da ilha É onde tem a vista do Morro Dois Irmãos Essa praia, gente, é o Havaí Brasileiro Segundo os surfistas que dizem que ali tem as melhores ondas do país Com tubos rápidos e perfeitos Falando nisso, temporada de surf é de dezembro a abril, certo? De mergulho de maio a novembro Ah, e ali também é onde rola a desova das tartarugas marinhas Pra circular por ali, ó Só com o pessoal do ICM Bill Pra gente acompanhar a abertura dos lindos das tartarugas marinhas Que é super emocionante fazer uma vez na vida Eu acho que o legal é a gente se informar antes Se tá rolando desova na base do Tamar da ilha Que fica ali no caminho pro Boldró Facinho de achar também Vou falar agora de snorkeling Fazer snorkeling no sueste Pra quem não mergulha Basta uma máscara com snorkel Pra ter outra das melhores vistas de Noronha Que tá debaixo d'água Como no sueste tem muita proteção de pedras do mar ali É bem calmo E é perfeito pra fazer snorkeling, ó Tubarões, polvos, lagostas E muitas espécies diferentes Vivem ali no meio dos forais preservados Mas não pode botar a mão em ninguém Nem em nada, tá? É só pra ver Na entrada funciona inclusive um centrinho Pros turistas que tem até lanchonete e uma lojinha Ali a gente aluga todo esse equipamento Pro mergulho do snorkeling Então, gente Fizeram as contas? Passagem Mais pousada Taxas Mais entrada no parque Mais três ou quatro passeios Mais alimentação Sim, Noronha é um destino de luxo Rústico, mas chique Assim, é um destino com bem menos voos que outros destinos Não tem promoção de passagem aérea Nenhum dia do ano E tem uma estrutura hoteleira Só de pousadas e de hospedarias Com preços que vão variar de 300 a 3 mil reais por noite Isso pra duas pessoas E durante a semana e fora de feriados Sim, minha gente É um destino de luxo Sonho de consumo de muita gente Se for o seu sonho de consumo também Se planeja antes Começa a se organizar Faz suas contas Abusa dos financiamentos em até 12 vezes sem juros E ó Hashtag noronhense Gente, era o que eu tinha pra hoje Desculpa eu ter feito dois vídeos Mas é que tinha tanta informação pra falar desse lugar E vocês estão falando comigo faz tanto tempo Que vocês queriam um pouco de informação sobre Noronha Agora é o seguinte ó Prometo que assim que a gente puder viajar Vou pra lá pessoalmente mostrar pra vocês tudo isso Tendo a experiência e vivendo todos esses passeios que eu recomendei aqui Tá bom? Até a semana que vem Obrigado por assistir até o final Ó, é novo aqui velho? Assina meu canal Deixa like Comenta aqui embaixo Me segue lá no Instagram Se não for pedir muito Escuta meus podcasts O Zulipio Travelcast Tá onde? Spotify Deezer E Apple Music Obrigado Beijo Até semana que vem E até a próxima Obrigado.